Ai, nossa, como eu estou desastrado? Nossa, a gente está no ano de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu estou aqui no Minecraft mais uma vez com a minha amiga cabeça de jaca, Jônia. Cabeça de jaca, sim. Cada dia de vídeo com ela agora é um xingo diferente. Prometo que um dia eu paro, xinia. Prometo que um dia eu paro. Pensei, tá bom. Mas se liga, galera, hoje nós estamos aqui no Minecraft que foi pintado por uma criança. Foi feito no paint, isso aqui, ó. Olha só o gráfico disso aqui. Está muito doido, né, Julinha? Está fofinho, eu gostei. Mas antes da gente mostrar tudo para vocês como é que está esse Minecraft diferenciado aqui, amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarelada na internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, bora começar. Olha que coisa linda. Parece meus desenhos, olha. É, olha lá, olha, parece meu desenho, o sol com o rostinho. Tem até óculos de sol nele, brinca, brinca. É, você viu? Chique. Está no estilo, ó. Então nós iremos sobreviver aqui nesse mundo bem diferente. Bora, Julinha, vamos começar aqui então, hein. E olha a cara da ovelha. Parece que ela está assim, ó. Olha a cara da ovelha. E a abelha, abelha? A abelha, abelha. A abelha é normal. A abelha está normalzinha, é. Está normalzinha. Vai, estou quebrando essa madeira cheia de risquinho. Nossa, que bonitinha. Deixa eu ver. Ai, eu gostei. Oh, 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 oh. Que palhaça, né? Olha, eu vim aqui primeiro nessa árvore primeiro. Sai fora. Não, não. Eu cheguei primeiro. Não, sai fora. Está roubando a madeira aí, ó. Sai daí, Julinha. Está roubando a minha madeira. Que chato. Ah, ela pode pegar a minha madeira. Acho bom mesmo, viu? Estava ficando brabo aqui já, viu? É, isso mesmo. Você vai ver quando eu achar um diamante desenhado que vai ser de você. Ah, não. De novo não, Julinha. Ô, você está de brincadeira, mano. Não, você é chato, hein. Você está chato, hein? Você é chato. Você é chato, hein? Você é chato. Você é chato. Você é chato. Eu peguei. Você para. Para, menino. Para. Ainda rouba ainda. Pega os negócios. Fica roubando ainda. Olha aqui, ó. Olha o que minha amiga falou aqui, ó. Vem cá, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Vamos, eu vou pegar um carvãozinho aqui, ó. Não, não, não. Pera, pera, pera. Chega aqui. Olha o que minha amiga falou para você aqui, ó. Olha, vem cá. Quem é a sua amiga? Aqui, ó. Olha aqui. Olha a cara dela aqui, ó. Ela está assustada com o que você está fazendo comigo. Olha aqui, cara. Está assustada. É, sim. Qual o nome da sua amiga? O nome dela é... Itibinha Ovelha. Ah, é. Beleza. Bom saber. Olha a craft tempo toda torta. É, tudo estranho, você viu? A próxima vez alguém empresta uma régua para quem desenhou essa textura aqui. É, eu acho que essa pessoa está me ensinando de uma régua. Tudo tortinho. Vamos ver o que tem aqui dentro, Julinha. Vem cá. Não, já encontrei. Nossa, olha aqui o zumbi, como é que ele é. Vem cá para você ver o zumbi. Olha, olha aqui. Olha aí, Zucco. Deixa eu ver. Julinha. Eita. Está me batendo. Caraca. E o esqueleto? Meu Deus, o esqueleto é uma caverinha. Cadê? Deixa eu ver. Nossa, que bonitinho. Julinha, eu estou morrendo. Julinha, eu estou morrendo. Arrasou, sai daí. Julinha, eu estou morrendo. Ai, que isso. Bloco rosa aqui. Estou morrendo como, menina? Vou te dar TP. Quer nem saber. Tchau. Anche, por que você não saiu? Ficou preso lá na caverna de boa? Ah, eu estava com preguiça, sabe? É bem, você está menino. Ei, olha como que fica aqui esse bloquinho. Fica uma bonita. Por quê? Parece tijolinho de madeira, olha. Ah, é mesmo. Dá uma bela casa, hein? Dá uma bela de uma casa com isso aqui. Gostei. Também. Tá, agora eu tenho uma picareta de pedra. Já é um pouco melhor. Umas pedrinhas para poder fazer umas ferramentas. Não, aí já é outra história. Ó, gostei do ferro, que o ferro é rosa. Esse bloco aqui é qual, que é a rosinha? É ferro. Não, é esse daqui, ó. Olha aqui, o bloco é rosa. Hum, deve ser aquele zandesito, sei lá o queito. Andesito? Ai, caraca. Arenito. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Ai, eu sou zumbi não, ou. Cuidado que tem um esqueleto por aí. Credo, olha que bonitinha a cara de podre. Você viu? Acho que o esqueleto, ele morreu, sabia? Ah, não, ele tá ali. Ele tá ali em cima. Ah, que pena. Nossa, Julia, é o Creeper. Olha o Creeper aí. Julia. Julia, tira ele daí, Julia. Julia. A cara dele. Você tem espada, você mata ele. Toma. Aí, calma. Nossa, quase que ele... Tu viu a cara dele? Ele é mó feio. Olha o esqueleto agora vindo. É, tem outro ali. Corre, arrasou. Ih, olha o esqueleto aí. Não morreu nada. Ih, tá cercado. Pronto. Vamos dar o fora daqui. O outro tá vindo ali, ó. Vamos, vamos dar o fora que eu já tô ficando com fome. Dá o fora. Vai, Julia, né? A gente não tem mais comida. Aqui. O que que tu quer? Por que que você deu bola? Ô, Creeper. Nossa, quase morri. A explosão do Creeper é muito fofa. Vem cá, ó. O que que tu quer, menino? Que tu tá aí com essa... Eu vi. Ó, vou dividir com você porque eu sou um amigo muito legal. Amigo... É, eu só trabalho aqui e você fica aí com... Sou amigo mesmo. Você não fez nem a minha ferramenta ainda? Você tá falando que você tá trabalhando fazendo o quê? Ah, eu tenho que fazer tua ferramenta? Eu pedi, por favor. Aqui um porquinho. Vamos ver como é a cara do porquinho. Vem cá, vamos ver se ele é tonto que não é a ovelha. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tá com o olho do porco. Ah, é o Itibin Pig. Tô com fome. Tadinho, virou bacon. Ah, Itibin Pig. Tu é o Itibin Pig. Eu sou o Itibin Amarelo hoje. Você arrumou bolo, hein? Então, digamos que o paizão aqui, o anjo de culinária, ele trouxe antes de começar esse vídeo, entendeu? Ah, tá. Sempre bom. Ó, vou botar a fornalha no chão. Ó lá, a fornalha. Fornalha? Cadê? Deixa eu ver. Aí. Pera, que ainda carregou pra mim, não. Fofinha, a fornalha. Nossa, que bonitinha. Vamos ver como é que ela fica acesa. Vai, bota aí. Nossa. Nossa, muito bonitinha. Que maravilha. Só que, novamente, eu vou falar. Alguém precisa de uma régua aqui, hein? É. Tu tem certeza que não foi tu que fez essa parada antes de começar, não? Tá meio torto isso aí. Tá meio torto. Eu acho que quem fez essa textura foi a Júlia. É, foi. Fui eu, né? Mas vem cá, essa picareta que você falou que ia me arrumar? Ah, picareta. Pega aí, vai. Ah, muito obrigada. Como é que ela... Você é uma amiga mesmo, hein, amiga? É, vai lá mineirar, vai. Tá, vou pegar aqui umas pedrinhas aqui. Vai ver se for a hora de folga. Pega pra fazer outra fornalha. Tá, eu vou pegar aqui também carvão. Você tem carvão aí? Carvão tá acabando. É só o que tem aqui. Tá, tô com três aqui já. Vou pegar mais esse estômago aqui embaixo, ó. Tá, já peguei uma... Já fiz uma picareta melhor. Você pegou o iron que tinha lá embaixo? Nem pegou, né? Iron? É. Eu peguei tudo aí, ó. Tá assando. Só que você tem que fazer outra fornalha. Tá, vou fazer outra aqui agora, então. Pera, pera. Pega uma espada aí pra você, amigo. Vou dropar. Sete, oito, nove. Obrigado. Deixa eu ver com essa espada. Ó, a espada dela é gordinha. Sabe como é que ela é? É, uma fofinha, né? Que maneiro. Saudades régua também. Saudades régua. Aqui, ó. Fiz outra fornalha. Bota aí no chão pra gente colocar... Pegar carne. Beleza. Eu coloquei mais carvão ali na outra também. Beleza. Eu dividi eles aí. É, dividi. E agora, ó, se liga. Eu vou atrás de mais carne, que a coisa tá feia. Tá. Se você quiser, eu tenho... Tem mais rasor pig ali. Como é que é o negócio aí? A gente vem, Peggy. Ah, galinha. Galinha é muito engraçada. Tadinha. Esse é filhote. Nossa. Olha aqui, olha. Júlia. O quê? Ah, tu pegou o ovo da galinha. É, peguei o ovo da galinha. Tô batendo nos outros portos. A cara dela é muito engraçada. A cara dele é muito fofa. Parece que os bichinhos são todos meio burrinhos, né? Com essa cara de tontinho também. É, então. Olha o frangão, olha o frangão passando aqui, ó. Olha o tamanho do frango. É mesmo? Ó, o frangão. Opa, peguei. Ih, peguei não. Caraca. Aí tá ficado, hein, rasor. Eita, olha o sol de cabeça pra baixo. O quê? Olha o sol. Ih, tá mesmo. Acho que tá ficando de noite. Ih, achei a iron. E tem... Olha, tem lava lá embaixo. Olha como é que ela brilha. Deixa eu ver. A cabaí tá chegando. Onde você tá? O iron é meio rosado. Eu não quero perder as nossas coisas, rasor. Vai perder não, a gente tá pertinho. Não se preocupa não. É. Aqui, ó. Cadê você? Que eu vou te achar. Ah, tá. Tô aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Chega aí, vamos descer lá junto, lá, pra gente não se perder. Aê, boa. Olha lá. Não, eu só vou olhar. Não vou descer, não. Que eu vou lá, vou lá sacar. Ah, tá cheio de medinho em você, hein. Ih, eu não tô vendo não a lava. Tá ali no cantinho, ó. Ah, ó. Nossa, eu caí. E aí é bom, tchau. Tô indo assar a nossa carne, que tá ficando de noite. Ô, Júlia, só por curiosidade mesmo. Se a gente morrer, a gente perde os itens? Não. Ah, bem menos mal, então. Tá, vamos voltar pra lá, pra gente colocar as coisas na fornalha logo. Tá, vamos lá. Já tô... Tô te seguindo, vai andar na frente. Hã? Pode ir na frente, que eu tô te seguindo. Porque eu não lembro quando que é o negócio mais, não. Agora eu morri, não lembro. Ah, top. Você lembra... Já tem um buraco aqui. Você lembra, pode... Ah, que boa. Aí, ó. Opa. Coloca aí, vai. Você botou comida em tudo? Hã? Você botou comida em tudo? Coloquei. E o Iron? Já foi, já. Depois a gente coloca. Tem oito ferros aqui, ó. Pega pra você. Tá. Ei, vou botar um baú pra gente ver como é que fica também no chão. Ah, põe o baú. Boa. Vou botar aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ah. Nossa, que maneiro, olha. Ai, ai, gostei, gostei. Vamos ver como é que fica a lua também à noite. Vai ficar maneiro agora. Vamos, vamos lá. Agora a noite a gente vai ver todos os monstros aí. Pega a comida pra você. Nossa, o Iron... Achei que você aqui sabe o que era isso aqui. Pó de osso. Pó de osso? Achei que era pó de osso. Nada a ver. Eu vou fazer um capacete pra mim e pra você se der aqui, ó. E não deu não. Deixa pra lá. Vai, vou ver. Olha lá como que fica de noite. O sol ali. Olha o sol indo embora. Abaixo e do outro lado. Ele tá amarelinho agora. Olha lá que bonitão. É, então. É o pôr do sol. Gostei. Achei chique o pôr do sol. Tá chique. Só faltou. Eu não entendi por que o sol fica de cabeça pra baixo. Acho que ele tá meio pirado hoje. Tá de cabeça virada. É. Vamos ver. Fazer uma armadura aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver a lua. Ih, a lua tá chegando. Tá subindo. Ô, Júlia. Olha como é que fica o peitoral em mim. Olha o peitoral. Tá aqui, ó. Perto de tudo. Aqui, ó. Aqui, mané. Aqui, olha pra trás. Aí, ó. Ah, ó. Fofinho. Gostei. Tu viu como é que eu fiquei em style? Brinca. Ficou mesmo. Gostei. Vai. Vamos ver ali, ó. Daqui vai dar pra ver a lua. Tô procurando ela. Ah, tá aqui. Ah, a lua não tem cara. Não tem? Mentira. Olha lá. Parece a bola de neve, olha lá. Parece... Ai, bola de neve. Ai, ai, viu? Boa. Ah, mas eu gostei. Ficou top. Agora vamos continuar sobrevivendo. Bora, Julinha. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos tão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! Tchau. 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 Obrigado.